Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje o ano Que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda me queima o coração Teus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia Toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Tchau, tchau, tchau Todo dia, ao mesmo dia Toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Teus parabéns agora E feliz aniversário amor E feliz aniversário amor Depois que tudo acabou